Um sonho de amor Tantas alegrias Delirei de amor Voei na felicidade No auge do amor Você me levou Da realidade E tudo acabou Você destruiu Meu sonho dourado Foi triste aceitar Dormi sem sonhar Mas sonhei acordado Foi triste aceitar Dormi sem sonhar Mas sonhei acordado Você deixou em mim Lembranças vazias Vestígios da dor Resquícios do amor Das minhas fantasias Vestígios da dor Resquícios do amor Das minhas fantasias Essa é a banda Laços de amor Um sonho de amor Criei pra nós dois Minhas fantasias Castelos ergui Contigo vivi Tantas alegrias Delirei de amor Voei na felicidade No auge do amor No auge do amor Você me levou Pra realidade E tudo acabou Você destruiu Meu sonho dourado Foi triste aceitar Dormi sem sonhar Dormi sem sonhar Mas sonhei acordado Foi triste aceitar Dormi sem sonhar Mas sonhei acordado Você deixou em mim Lembranças vazias Vestígios da dor Resquícios do amor Resquícios do amor Das minhas fantasias Vestígios da dor Resquícios do amor Das minhas fantasias Resquícios do amor Resquícios do amor Resquícios do amor